Mas vamos voltar a falar sobre a iminente troca na esplanada. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, reforçou agora há pouco que não há uma reforma ministerial em curso, e sim um problema interno do União Brasil. Agora não há reforma ministerial em curso. Há um problema localizado num partido. E, eventualmente, se tiver que resolver, vai ser resolvido isso sem desprezar aqueles que foram, só quero registrar que tanto o Vaguinho quanto a Daniela foram extremamente corajosos, num ambiente bastante contrário, e sustentaram a campanha do presidente Lula. Então, a gratidão do presidente Lula ao prefeito e à deputada federal, ministra, é total. Agora, tem um drama dentro do partido deles. Eles é que têm que administrar, não é o presidente que tem que administrar, não é o presidente que impôs o nome aos partidos, foram os partidos que apresentaram o nome. Alexandre Padilha também falou sobre a possível troca no turismo como um desejo do União Brasil, mas não deu data para essa reformulação ser discutida com a legenda. Está na pauta, está na pauta, já falei isso desde a semana passada, o partido União Brasil vem apresentando um desejo de reformulação da representação dos seus três ministros indicados. Isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com o União Brasil essa reformulação. O presidente Lula, inclusive, pediu que a gente pudesse conduzir esse debate com o União Brasil, como também com os outros partidos que queiram fazer essa discussão. Eu sempre digo que o governo é igual um rali. De vez em quando, durante o rali, você tem que trocar o motorista, tem que trocar o pneu. O que importa é estar no caminho certo. Esse é um governo que tem um rumo, tem um caminho certo, tem conseguido aprovar as suas cinco prioridades, que estavam estabelecidas no Congresso Nacional nesse primeiro semestre. Vamos trabalhar para terminar o semestre, concluindo essas cinco prioridades aprovadas, como eu tenho feito até esse momento. Carla, para a gente que está acostumada com política, está claro, né? É responsabilidade do União Brasil, eles que querem trocar. Nós somos muito gratos a Daniela e ao Vaguinho, o que eles fizeram na campanha, mas... Mas o carro em movimento está no colo do governo, né? Ali o motorista, trocar o motorista foi o Alexandre Padilha, não se saiu muito bem ali naquela figura de linguagem. Mas eu acho que a maneira como o Jacques Wagner colocou, de que, assim, estou lavando as minhas mãos é um problema do União Brasil, me pareceu mais firme do que a maneira como o Padilha falou. E, efetivamente, é aquilo que a gente estava falando no início. Se o governo Lula estivesse forte, isso seria um detalhe no horizonte. Aí, isso toma uma dimensão enorme, exatamente porque o Vaguinho tem, inclusive, argumentos para isso, dizem que nós fomos fiéis, como o Jacques Wagner lembrou, num momento em que o PT era hostilizado. Então, neste momento em que o governo do Lula ainda não decolou, ainda está olhando para trás, né? Como o Leandro observou aqui, tem data de validade de ficar falando sobre os erros do governo Bolsonaro. É um problema que continua no colo dele, ainda que seja o União Brasil levando para eles. Não tem por onde se eximir e lavar tanto as mãos, porque o que está saindo para fora é exatamente que o bode está na sala do governo Lula. O ministro, sim, é uma indicação do partido, mas acaba sendo uma decisão do presidente. Agora, Leandro, quando a gente... O Vaguinho tem cobrado do Lula lealdade, gratidão, reciprocidade. E aí, você testa essa gratidão que na política é tão rara no Congresso Nacional e te respondem assim, mas nem o Lula nem venceu o Iberto Forrocho. Fui checar os dados, realmente o Bolsonaro venceu com 60% dos votos. Será que o que o Vaguinho trouxe na Baixada Fluminense valeria um ministério? Será que o Lula é realmente grato? O que o Jacques Wagner coloca é o que o PT do Rio também diz, né? Que se não fosse a atuação do Vaguinho na Baixada Fluminense, o resultado teria sido muito pior do presidente da República no segundo turno. Só para quem não conhece a geografia ali do Rio entender, se trata de um conjunto gigantesco de municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, o Belfor Rocho é um dos menores, mas o Vaguinho conseguiu um protagonismo político na região toda e foi o único dos 12 prefeitos da região da Baixada Fluminense que apoiou o Lula no segundo turno. Um apoio que foi muito disputado pelo Bolsonaro também. No dia que fecha acordo com o Lula, o Vaguinho se encontrou com o Flávio Bolsonaro, né? Depois ele sai de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, vai para Brasília, fecha acordo com o presidente da República. Então, o que o Vaguinho tem cobrado muito é essa gratidão. Diz que se colocou em risco pelo presidente da República. Na entrevista que nos concedeu aqui ao CNN 360 no feriado, ele disse que teve casos de ameaça à família dele, à Daniela Carneiro, à ele próprio, Vaguinho, e ele cobra aí uma gratidão. E o que ele insistentemente diz, hoje eu conversei com ele duas vezes, e o que ele insistentemente diz é que mesmo que a Daniela Carneiro saia do governo, ele não vai se virar contra Lula. Ele diz que a Daniela está sendo vítima de uma perseguição desmedida por parte do União Brasil, por conta, e aí, de novo, o que disseram Padilha e Jacques Wagner, de uma disputa interna que existe no União Brasil, que fez o Vaguinho, que é prefeito pela legislação eleitoral, ele pode se desfiliar sem perder o mandato, a Daniela Carneiro não pode. Ela pediu desfiliação ao Tribunal Superior Eleitoral, mas não conseguiu. E aí o União Brasil se vê dentro desse cenário também, né? Como é que eu vou considerar uma ministra como sendo uma indicação do meu partido, se nem aqui ela quer estar, né? Então é também uma questão difícil ali de administração dentro do União. O Vaguinho está tentando emplacar a ideia de que o Celso Sabino é bolsonarista, né? De que ele apoiou o Bolsonaro, que não mereceria o Ministério por isso. Mas está aí, né? A gente está mais ou menos na reta final aí dessa batalha. Quem vai apitar esse jogo é o Lula, né? Evidentemente a escolha vai caber a ele e cada um está puxando ali do lado que pode. Um puxa do lado da gratidão e o outro puxa do lado do tamanho da base parlamentar, que não existe para ela ter ali um número maior de deputados. Até aí, Arthur Lira ia a eventos do Bolsonaro, vestir a camisa de Jair Bolsonaro. Agora, Thayna Falcão, Celso Sabino consegue entregar os votos do União Brasil para os projetos do governo? Raquel, olha, a bancada diz o seguinte, a chegada do Celso Sabino não é promessa de unidade de voto. Isso ficou muito claro na entrevista que nós fizemos na semana passada também com o líder do União Brasil, Eumar Nascimento, de que haverá o que eles chamam dessa independência, independentemente da indicação do Celso Sabino. Agora, eu estava ouvindo o Jax Wagner falar sobre a indicação da Daniela Carneiro, e aí é bom a gente fazer aqui um adendo para a fala do líder do governo, porque a Daniela Carneiro, ela chegou para o Ministério do Turismo como cota pessoal do presidente da República. Ela não representa a bancada federal da Câmara dos Deputados, que, aliás, ficou descontente, porque quem acabou escolhendo os dois ministros foi o senador Davi Alcolumbre. Portanto, a grande reclamação hoje, e desde sempre, desde o dia 1, inclusive interferindo na entrega de votos do União Brasil, é essa. As escolhas foram feitas pelo Senado e não pela Câmara. Ninguém nunca tratou a Daniela Carneiro como indicação do União Brasil. Só que agora, esse embrólio dentro do partido, o pedido da saída dela, que está pedindo autorização na Justiça Eleitoral, ela e mais cinco deputados do Rio de Janeiro, depois de uma desavença com a cúpula do União Brasil, personificada no Luciano Bivar, caiu como uma luva para o governo, que precisa compor melhor com a União Brasil, tira a Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, sob a alegação de que o ministério é do partido, não é uma indicação pessoal do presidente da República, e faz esse gesto de composição, ainda que mínimo, que muito pequeno, agrada tanto o líder Elmar Nascimento quanto o presidente da Câmara dos Deputados, com quem Celso Sabino tem afinidade. Agora, desde sempre, Raquel, a gente sabe, desde o primeiro dia da indicação da Daniela Carneiro, que ela não foi indicada pelo União Brasil, ela não recebeu as bênçãos do União Brasil, ela foi indicada no gesto de gratidão do presidente da República, porque quando o PT fazia quase que um apelo para o União Brasil, para o União Brasil declarar apoio ao então candidato presidente da República, o único político que fez esse gesto, e eu estava em Belfor Rocha, quando o Vaguinho pegou na mão do Lula, levantou, Lula ovacionado no estádio, lotado de gente, tudo preparado pelo prefeito Vaguinho, ele fez esse gesto quando ninguém do União Brasil se comprometia com a candidatura do presidente da República. Por isso que ele fala muito em lealdade. Dizer hoje, usar esse argumento de que o ministério é do partido, acho um pouco de contrassenso. Joel, rapidinho para a gente arrematar e mudar de assunto, existe gratidão e lealdade na política? São dois princípios opostos que o governo está tendo que escolher. Um deles é a gratidão, é o olhar para o passado e beneficiar quem nos ajudou lá atrás, seja na prisão com os aliados mais próximos, seja um de outro partido que o apoiou quando ele precisava na campanha, o outro é olhar para frente, onde é que a gente consegue ampliar nossa base de apoio. Acho que está muito claro agora qual é a real necessidade do governo.